Olá, galera! Tudo bem com vocês? Bom, resolvi fazer esse vídeo hoje pra falar um pouquinho de Moá e do meu trabalho. Vocês já estão vendo um pouquinho dele, que eu faço coroas customizadas, coroas élficas, coroas de sereias, entre muitas coisas. Aqui é o meu super pote de flores, onde eu coloco todas as coroas que são finalizadas e também algumas, pra ser mais um... esqueci a palavra, de flores, onde eu coloco todas as flores que eu compro. Eu resolvo fazer esse vídeo porque eu não sou muito de acompanhar vlogs e blogs de meninas, mas quando eu conheço alguma moça, assim, gringa, geralmente que eu gosto muito do estilo delas, e eu descubro que elas fazem vídeos, eu fico... eu vou... Enquanto eu tô tentando ver o vídeo delas, tentando traduzir na minha mente o que elas estão falando, eu fico pensando, nossa, que legal, elas gostam disso, eu também gosto. Então a gente acaba tendo algo em comum. Então eles vão falar um pouquinho sobre mim pra vocês me conhecerem também do meu trabalho, porque eu queria fazer isso tudo em um blog, mas no momento eu não tenho muito tempo. Bom, esse cenário, ele fica aqui na... na varanda da minha casa. Essa mesa é o meu ateliê, onde eu crio todas as minhas peças, acessórios, etc. Ele está super organizado, não por causa do vídeo, porque eu ganhei uma máquina de aniversário dos meus pais, e agora eu vou começar a fazer trabalhos com ela. E essa blusa foi o meu primeiro trabalho, que ela era G, G. E eu sou super magrela. Eu diminuí a manga dela, deixei ela... Ela já era assim, mas eu abri um pouco, ela era bem fechadinha aqui, assim. Eu abri mais. Eu até errei no corte, ela ficou super apertada, quase não entrou. Mas eu amei ela. Meu nome é Carolina Inátaly, mas vocês me conhecem como Kahaner, Hobbit, Lerobbit, etc. Eu tenho 21 anos, e eu trabalho atualmente com arte. Eu sou uma artesã meio louca, que faço customizações, chifres, coroas e etc. Que quase ninguém compreende a arte. Isso é arte, né? Porque eu comecei a fazer isso. Desde os meus 15... Eu sempre fui, nem 15 anos, bem pequena, eu sempre fui criativa. Tipo, eu pegava papel e fingia que era legumes. Fazia uma feira com papéis. Então eu acredito que tudo que você me der, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Eu acho. E aí eu fui crescendo e fui passando pra outras coisas. Quando eu tinha 15, 14 anos, na época do restart, eu comprei uma calça vermelha e ficavam me zoando por causa disso. E aí eu costumizei ela, deixei ela meio J-Rock. E uma preta também, eu coloquei várias coisas legais, correntes, zíperes e etc. E aí foi passando, passando pra outras coisas, e eu sempre gostei de inventar. Aí eu comecei a fazer coroas. Por quê? Eu comecei a ver há muito tempo, tipo, eu tinha 15 anos e tal. E eu comecei a ver muito. E aí eu fiz a minha primeira, que é essa. Que eu adoro cervos. É o meu guardião cervo. E aí eu comecei a fazer. Na época eu trabalhava e tive que largar pra ver se era mesmo aquilo que tava meio confuso na minha cabeça, que eu queria. Então eu arrumei, foi passando o tempo, eu arrumei emprego no final do ano e... Outro emprego. E já tava muito avançado o meu trabalho. E aí eu não conseguia terminar trabalhos, eu me atrasava, não conseguia enviar. Minha mãe tinha que enviar pra mim e eu tive que sair. E agora eu estou me inspirando, larguei tudo, porque eu acho que você tem que fazer o que você gosta. Mesmo que você vire um hippie que vá morar na floresta. Eu sei que eu ia sentir falta, mas eu ia adorar muito morar na floresta. Seria muito legal. Então agora eu estou fazendo a minha arte. E futuramente eu farei muitas coisas com a minha máquina de costura. Então acompanha na minha página, que é a Carrano, que se você ainda não conhece, é a página do Facebook. Onde eu posto ensaios e tudo mais. E é isso. Eu gostei de tirar fotos e foi passando o tempo, fui trocando de câmera e eu comprei essa semiprofissional pra tirar foto dos meus produtos. E o meu namorado virou fotógrafo e começou a tirar foto minha. Eu sempre quis ser fotógrafo, por isso que eu tenho essa ligação. Mas eu vi que eu queria ser fotografada. Então eu amo fotografia. Então é isso. Quatro meses pra cá eu conheci um projeto maravilhoso, que é o Dia do Clique. Que ele é da Daniele, da Van e da Fê. Que é um dia em que eles proporcionam a garotas um dia de vida de modelo mesmo. São mais de oito fotógrafos, quinze modelos. Eles dão o tema, então se você quer participar e ver mais informações, basta entrar no site ou na página do Facebook, que vai estar tudo aqui. A Daniele também tem um projeto, que ele é um medieval. Então se você tem roupas, gosta do estilo, quer fazer um figurino, entre em contato, quer um grupo também medieval, pode falar comigo. É um dia super legal, totalmente um dia de fotos. A gente viaja, faz coisas muito legais, é muito divertido. Eu gravei um vídeo, a gente foi semana passada em Paranapiacaba. Foi muito incrível, eu nunca tinha ido lá. A gente só andou muito, mas foi muito legal os lugares que eu conheci. E eu vou postar um vídeo aqui pra vocês desse dia. Então é isso. Eu vou mostrar sempre vídeos das minhas aventuras, trabalhos novos. Mandem sugestões. Eu sou super nerdona. Eu adoro seriados, HQs. Coisas que eu não vou fazer, gente. Eu não faço tutorial de maquiagem, porque tem muito tutorial de maquiagem. Eu não gosto muito. Eu não tenho muita frescura com maquiagem. Então eu faço o que eu gosto, com o básico, com o dedo, pincelzinho. E é bem básico mesmo. Cabelo, eu posso dar dicas. Posso fazer vídeo, mas eu não gosto muito. Mas beleza, eu posso fazer, né? Porque eu pinto cabelo há oito anos. Eu tava me ligando esses dias, vai fazer nove anos que eu pinto cabelo, gente. Tipo, meu Deus. Muito tempo. Oito anos, sete por aí. É isso, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Conheçam mais os meus trabalhos. Eu tô falando bem rápido, porque a câmera vai morrer a qualquer hora. A bateria dela tá acabando. Então visitem. Se você gostou de alguns acessórios mostrados no vídeo, como a coroa, tá tudo... Tudo à venda. E até o próximo vídeo, que vai ser o do Pimparanapiacaba. Beijos da Robich. Bye, bye. Tchau, tchau. Obrigado.